Quando o homem vem ao redor, vem ao redor, vem ao redor. Meu filho, somos caçadores. Os melhores que o mundo já conheceu. A rotnica do escasque. Cada escasque é a verdade. Quem é o próximo? Eu ouvi o som do fogo. Você é como seu pai? Um gangsta? Um assassino? E eu ouvi uma voz. E olhei. Meu filho. Existe um animal mais forte do que você imagina. Me fala mais sobre esse caçador. Se você está na lista dele, só tem um jeito de sair. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor. Quem é injusto. Você acha que tem honra? Que segue um código? Você é só mais um homem. Quem é injusto. Quem é injusto. Caçando. Um troféu. Igualzinho ao papai. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor. Quando o homem vem ao redor.